LK da Escócia Ei, John Mello Acha que eu não te conheço, mas garota eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito lindo, então tu faz isso comigo Você tem mentira dos teus melhores amens Você desperta a porra da minha vida Você me mira e depois você atira E nem pergunta se não vale mais lugar Acha que eu não te conheço, mas garota eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram LK da Escócia Ei, John Mello Acha que eu não te conheço, mas garota eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito lindo, então tu faz isso comigo Você tem mentira dos teus melhores amens Você desperta a porra da minha vida Você me mira e depois você atira E nem pergunta se não vale mais lugar Acha que eu não te conheço, mas garota eu sou seu fã Eu vou te conheço, mas garota eu sou seu fã Eu vejo cais Eu sei que você tem certeza O que é isso?